Começamos atividades aqui. A atividade começou e ainda vai tocar direto. Olha aí rapaziada, ó. Retrovisor de inverno. Do Japinha. Olha lá, já foi só pipa top. Nós temos pipa top. Olha aí, Negão. Olha lá o Negão, ó. Vai só acompanhar nós hoje lá. E é isso galera, ó. Já estamos com pipa por alta, hein. Hoje o palco é... O pico mais famoso de Barueri. Maria Helena. Vamos lá rapaziada, bora que bora, hein, ó. Fez o Nike já, ó. Nossa, tá aqui, ó. Olha aí, produção. Vê logo essa porra de encontro. Nossa, cara, olha. Até agora, hein. Vai pra baixo, vai pra baixo. Ó. Vai deixar o cara esticar tudo. No ângulo, hein, pessoal. Ó. Diretamente do Maria Helena, hein. Olha aí, que eu tô contando aí, amigo. Nossa, igual um foguete. Eu vou passar. Sim, Maria. Olha lá, o preto já vai parcelar lá embaixo, ó. Olha lá, galera, ó. Nós corta. E os parceiros... Manda no pix. Acho que tá no Insta, baby. Vai mandar de novo, hein. Ó. De novo. Vai dar mais um pedacinho, hein. Ó. E agora, ó. Será? Vamos ver, hein. Eita, tá na expectativa, hein. Vixi, ó. Para no estirante, hein, galera. Será? Mais um pedaço. Vamos ver. Ih, passou, hein. Mais um pedacinho. Nossa. No carnezinho das Casas Bahia. Tchau, tchau, bebê. Tchau, dois vezes, mano. Puxou, já tá no alto. Essa radela aqui já subiu. Baixou. Por isso que ela tá meia levinha, assim, rapaziada. Ó. Tá aqui na minha mão. Ó, galera, ó. O cara tá fazendo o Nike aqui, ó. Desceu, cravando. Meio perdido. Mais um pedaço ali, ó. Só se preparando, hein. Cadê do cara? Olha lá. Aparecendo os dois, mas agora aqui. Ó. Relão, hein, pessoal. Lá. Ó. Eita, ó. Xzão, hein. Xzão, hein. Retrovisor de Iveco. Largou. Na hora certa. Tome, papai. Olha lá. Já vai cair na linha do travado lá, ó. Ó do Marceneiro. O Marceneiro vai fazer o Nike, vai tentar fazer o aparo agora. Tem outro pendurado lá embaixo, lá, ó. Eita, vai dar pra abrir, hein, galera. Olha só. Muita expectativa agora. Direitou certinho. Nossa. Será que vai estar pra lá? Vamos conferir agora, hein. Pegou, não. Vai pegar agora, ó. No cocoroto, hein. Passou. Rapaziada, vocês tá ligado que a gente tava num pico, ó. Aqui, assim, ó. Zona Oeste, assim, ó. A gente tava na onde, a balinha? No Durva. Lá no Durva, ó. Lá no Durva, assim. Agora a gente já tá no pico mais famoso aqui. Tá ligado, né? Aqui, quando eu vou mostrar pro lado esquerdo aqui, vocês já vão saber. Não vou nem falar qual que é. Ó. Ah, vocês tá ligado? Essa árvore aqui, ó. Essa caminhadinha aqui, ó. É do prédio, mané. Galera. Galera, olha só a distância que o cara virou. É praticamente virar na mão. Bateu na parede. Mano, tá muito longe pro ver o do marceneiro, velho. Olha lá. Agora dá pra mandar em dois tex, hein. A dificuldade pra ir brincar. A vida tá muito longe, galera. Ó, lá virou. Vamos aproximar de novo lá pra vocês verem, ó. Ó. Dois tex, hein. Vai em dois tex esse, hein. Ih, Marcelino. Vai parar pela linha agora, hein. Ih, rapaziada. Ó. Aqui, ó. É logo de dois de uma vez, hein, pessoal. Já batendo no outro aqui. Cortar um pedaço da rabiola. Vamos, hein. Boas naves, galera. Hoje o palco é Maria Helena. Palco mais famoso de Barulhinho. Olha. Olha. Ele tá doido. Tem rabiola sem dó. Estica, mano. Foi. Galera, a linha do marceneiro estourou na mão na hora do reló. Olha lá, hein. Olha que vinha embora. Meu caro. O cara foi no helo e se perdeu. Tem problema, né. Acho que ele fechou e cortou, né. Certeza. Olha o cara arrastando. Tá pegando a linha ainda, ó. Olha, ele vai tomar a linha do palco mandado, hein. Olha, ele vai ser que se perdeu, ó. Vamos ver. Vamos bater e ficar. Ficou, Leona. Vamos ver, vamos ver. Ah, era. Não pegou. Ó. Macha. Ó. Sai tudo resgatado já? Bora, bora, bora. É do matinal que teve? Cadê esse aí? Ó. Gururucapipas. Quem é isso? Tiago, aldeia. Aí, Tiago, aldeia. Vou representar o seu Pipe, hein. Ó, o Izão. Naminado. Ah, pode fechar não, né. Não vai fechar não, mas nós vamos embora de lá. Na estrada? É. Estava lá? É. Olha lá, fechou na hora. Moïou, hein, galera. Moïou, hein. Lá, está subindo. Desgatadinho. Vixe, Marek, a garganta está embramada. Ah, vai, mas esqueci o nosso. Olha o Marinho, olha o Marinho fazendo o Nike, ó. Só a serradinha. Ih, não foi o Marinho, não, ó. Correu o Marinho, só. Correu o Marinho, papo. Foi eu não. Foi baixinho ali, ó. Só baixinho. Cara, foi errada. Como que é o Alinha? É, só a serradinha, ó. Foi aqui, foi eu não. Ah, tá. O meliante ali, ó. Olha, já tem pipa para dar ali, ó. Pode ir buscar, hein. Esse Marinho é terrível, não quer ver o meu? Que bicho terrível. Não, não. O cara é terrível, né? Ele não dá moleza, hein? Ele não dá moleza não, né, Alinha? Porra, mano. Que bicho terrível, no real. Ele falou, deixa eu ver se pipa tá bom. Do Neida. Ah, foi, ó. Ixi, alguém te matou. Aí, você fica assistindo polia, né? Não, eu tô nem soltando pipa. Olha lá, você tomou para aquele lá, lá. Que lá te matou, lá. Ih, aquele lá cortou o japa. Não foi, não. Então, ele tá desbicando. Não foi, não. A linha quebrou aqui na frente. Não quebrou. Olha o laminadão aí, ó. Japinha. Seu laminado. Ó. Última fita, hein, pessoal? Você tá louco, rapaziada. É rabiola sem fim, ó. Quem curte o rabioludão aí, já vai deixar aquele like. Manda para aquele seu amigo que tem dó de pôr rabiola. Porque aqui, ó. É sem miséria, hein? Ó. Última fita. Japinha vai esticar agora, ó. Ó. Vai, japa! E foi, galera. Daqui a pouco vocês vão ver esse pipa no relo. Coisa linda, hein? Chama, filho. Ó, pessoal. Mais um relo. Agora um asteneiro, hein, ó. Pessoal, os pipas já estão na posição. Já foi, ó. Pai tá on. Viu? Pai tá on. Sim. E aí, legal. Gostou desse relo? Tchau, tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Lembrou a linha do cara, mas fala que foi o helicóptero. É. Ele conta como o relo, né? É isso aí, ó. Marinho vai colocar mais pipa top, né, Marinho? Ó. Homem de ferro. Homem de ferro top. Vai subir, ó. Chilena. Pode subir, pode subir. Pode subir. Pode subir. Ó lá. Um luxo. Meu nego na condição da rabiola. Abriu um pouco mais pra vocês lê, ó. Só ir pra carneiro, hein? Vai, Marinho. Sebrou a fitinha, cara. Já foi. Ó. O cara tá tocando pandeiro lá do outro lado, ó. Aí, ó. Chica, negão. Chica, negão. Tudo, tudo, tudo. Isso, negão. Ó. Marra, vem o vermelhão aí, ó. Olha só que linda. Para de me fumar, caralho. Vou filmar esse relo do... Marinho. E o Marinho tá no relo em ação, com o acrinho já tunado, a orelhinha toda suja. E eu. E é ele mesmo. Ó lá. Cadê? O cara tá voltando por cima, hein? O inimigo aqui vai voltar por cima, que o Marinho é perigo. Vai cortar a rabiola do negão aí, ó. Negão, tô gravando, negão. Você vem quebra. E o Marinho voltando, ação. Vamos ver o relo do Marinho. Fica do Marinho. Olha lá. Fica, Marinho, fica, Marinho. Olha lá. Fica o Marinho no relo. Vai, Marinho. Deu tempo de tirar. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Não arca, não. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Eita, e o Marinho? Abre, Marinho. Abre, Marinho. Abre no meio, Marinho. Não, Marinho. Não desce, não. Vai pegar nem do que está enrolando. Passou, hein, Marinho. Esse cara é um H-C-O-Honister. É outro cara aí. Ó, relo sentado, hein. Gente, corta no corda, rapaziada. Aí, ó. Vamos lá ver? Ó. Do marceneiro, ó. É esse. O inimigo tá aqui, ó. Ó. Já se preparando pra voltar, hein. Ele vai voltar por cima, hein. Ó. Ó. Vai fazer o Nike, ó. Peraí. Ó. Oxe, nossa. Sai daí. Sai daí, Marinho, agora. Não é que quebrou ali. Ele tá morrendo com o Kipa. Oi, foi isso mesmo. Hora do marceneiro vai de tabela, hein, pessoal. Infelizmente, ó lá. Vai que ele vai sair em tabela, vai. Já era. A linha vai espetar, será? O cara tá bom. Olha aí, ó. O Jardim Primeiro. Olha os Pipa que eu ganhei de presente aí. Só nada. Quase foi preso aí, né, cara? Olha quem chegou, Tito, ó. Legal, tá torcendo direto? Lógico, filho. Ó, galera. O Branquinho tá se preparando pra fazer o Nike, ó. Olha o mandado ali, ó. Olha lá, ó. Ó o Branquinho, ó. Ó. Ixi, Maria. Desceu reto. Se perdendo em tudo. Será que já dormiu? Na linha, hein, pessoal? Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ele perdeu o bode. Que lixo. É? É. Pipinha do Mário. Mais um numa nave. Ó, tamanho da raviola. Sem fim. Vai, Mário, vai, Mário. Do lado do Pipa do dedo. Cadê o do Mário? Não, o cara tá... Volta, volta, Mário. Vai, Mário. Me xinga, só a chiqueira que você corta. Só a chiqueira que você corta. Vai, vai. Ah, você demorou, viagem. Você não filmou, não, né? Mancado, você filmou. Eu vim se gravasse até ele, fumar um cigarro. Não, 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 não. Tchau, tchau.